Música Boa noite telespectadores da TVcom, entra no ar o TVcom Debate dessa sexta-feira, fim de semana chegando, provavelmente a gente vai ter aí um tempo encoberto, mas a possibilidade do sol sair existe, mas existe uma grande possibilidade também do fim de semana ser cinzento e chuvoso. No nosso bate-papo diário e hoje, sexta-feira no final da semana, a gente vai falar sobre a sobrecarga que os médicos veterinários do sistema particular estão tendo em relação ao número de animais que chegam todos os dias para serem atendidos nesses estabelecimentos. Para isso a gente conversa com o nosso consultor, nosso comentarista Eduardo Filete. Boa noite Eduardo Filete, hoje você está aqui para falar de um conhecimento de causa profundo, que é inclusive a sua profissão, e eu queria que você explicasse para o telespectador qual o problema que está acontecendo. Tem muito cachorro na rua, as coordenadorias de defesa da vida animal das cidades da Baixada não tem fôlego para atender toda essa demanda. Como é que está esse quadro? Boa noite. Boa noite, Curto. Boa noite para o telespectador da TV Com, do Canal 11, agora Santos, para a Grande, São Vicente, com audiência na internet para o mundo todo. Outro dia ligou uma pessoa de Fortaleza para mim que viu o programa pela internet, que a gente viu pelo site, ela gosta desses temas. E acompanha a distância. Programas locais aqui, das TVs locais. Queria mandar um abraço para o Carlos Eduardo também, que é um cliente que operou uma Hot Valley hoje na clínica lá de Piometra, que ele assiste também o TV Com, aqui o Canal 11. Um abraço para o Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, que mora lá no Macuco. E também a gente fica contente de poder falar de um assunto que é gritante hoje em dia. Veja bem, eu acho que nenhum veterinário, vou dizer a maioria dos veterinários que trabalham 24 horas e tal, não se incomoda de atender. Eu entendi muito o animal da rua, eu comecei pegando os animais da rua e doando há 28 anos atrás, quando o setor público matava cães na camada de gás. Eu já era contra, lacrei a prefeitura, fui lá com o promotor, lacramos a prefeitura, o setor, por três dias. Era até um moleque corajoso, porque se brigar com a prefeitura com 25 anos, não sabia o que podia acontecer. Mas, graças a Deus, era a Thelma na época, que tal, nunca tive problema nenhum, depois ela se tornou minha amiga. Então, acho que a gente discutiu ideias, né? Em alto nível, né? Alto nível e tal. Mas o setor público geralmente não responde, né? Você ataca, eles não respondem, não têm resposta. Mas, na verdade, existe uma evolução, né? Porque, antigamente, alguns entretas faziam proteção animal, depois montamos as ONGs, né? Fui fundador da DVA, do SOS Animais de Rua, que eu sou vice-presidente hoje. Ajuda o Mapam também, da Marcia Lenar, que já esteve aqui no nosso programa também. Tem o Amor Sem Fronteiras, tem as pessoas que não estão de ONG, mas não querem ficar de ONG e acham que a ONG tem aquela política, que sempre tem, né? É igual o clube, sempre tem aquela política do... Não é política, é que interna. A vida política? É, a vida política. Existe um relacionamento... E as pessoas não gostam, por exemplo, de ter reunião, e a pessoa, às vezes, faz pra caramba e as pessoas ainda falam. É um pouco o ritual da coisa. Reunião, assembleia... Tem pessoa que não gosta, quer fazer aquele protetor independente, que são a maioria, tá? Se você pegar todas as ONGs e puser, dá 200 pessoas. Mas se você pegar os protetores independentes, dá 2 mil. Então é mais força. Só que as ONGs estão unidas, elas têm mais força de pressão pra falar com políticos e tal. E as pessoas independentes, né? Vamos supor, aquela pessoa que cuida de um animalzinho na rua é sozinha, né? Eles não entram tanto nessa disputa. Ela é com o veterinário que, vamos supor, que ajuda ela, no caso. Então nós vamos dividir. Veterinários que ajudam o movimento, veterinários que não querem participar do movimento e veterinários que querem participar, mas não trabalham. Sábado, domingo, feriado e à noite, porque é uma opção deles. Pet Shop, lugar pequeno e tal. Então o que acontece? No passado dos anos, aqui, existe uma reclamação muito grande, sábado, domingo, e como as pessoas estão cansadas, por exemplo, com essas alterações políticas, por exemplo, de... Vamos supor, você liga a televisão, só fala do Eduardo Cunha, que tem dinheiro com a população da Petrobras, que pegou. Ele diz que não sabe de nada. Daqui a pouco você fala do outro. Cada dia é um personagem que o Zé de Seu já ficou esquecido lá atrás, o Genuíno já ficou esquecido. Porque aí depois dele tiveram o Odebrecht, tiveram o filho do Lula, tal, quer dizer, eu não estou falando que eles são culpados, mas eles são acusados com muitas provas, tem que se defender, com muitas evidências. Então o cara dia é um, daqui a pouco é outro que descobre, e aí o que é da oposição fala contra ele, também tirando, tem que prender, tem que tirar, aquela coisa. O que é amigo, fala, não, nós temos que juntar todas as provas para ver se realmente é isso mesmo. Aí ele fala que não chegou, ainda não na mesa dele, que ele não sabe do que está falando. Então o pessoal está cansado. E junto com um pouco de falta de condições financeiras, muita gente tem viajado para perto. Então o Santista fica aqui, o Paulista vem para Santos, hoje em dia você vai viajar para os Estados Unidos, o dólar 4 para 1 fica mais complicado. A não ser que a pessoa tenha dólar guardado, a pessoa guarda, se programou, a pessoa guardou 10 mil dólar, vai gastar 2 mil cada vez que for, a pessoa gosta de ir todo ano para lá e tal. Mas a pessoa não se programa, fica um pouco puxada para ela fazer essa viagem. Então a pessoa faz viagem doméstica daqui, Pelha do Mel, do Paraná para cá. Então a cidade tem uma turbulência grande nos finais de semana, feriados prolongados. E nós tínhamos dois feriados, que foi aquele sábado, domingo, segunda e terça, que foi da Padroeira, tudo. Padroeira e Independência? É isso, tivemos esse agora também, que foi sábado, domingo e segunda. E foram feriados meio característicos. A cidade cheia, segundo os comerciantes, não estava vendendo muito, mas a cidade estava cheia. O pessoal veio. O pessoal veio. E aquele dia de chuva, sol, chuva, tal, que é o dia que mais acontece problema, porque com chuva, tem mais atropelamento de cães, os cães ficam mais expostos na rua, os gatos e tal. Então fica menos gente na rua, mais carros circulando, por causa da chuva, tal. E o que aconteceu? A gente está notando que pela falta do setor público à noite e nesses horários, sobrecarregou as cães, mas sempre sobrecarregou. Mas era um por semana. Agora, como a demanda de cães está muito grande, e também eu acredito que a propaganda também esteja muito grande, há um outro assunto que eu vou falar nisso. O que acontece? A pessoa pega um cão atropelado, ela vai ligar para o setor público, tem a propaganda no ônibus, tem a propaganda que ele viu, a propaganda que salvou um cachorro, tal, tal, tal. Só que o que acontece? Essa hiper divulgação atrapalha, que a pessoa pega o telefone e não acha lá. Aí ela liga e fala que eu guardo lá da prefeitura. Aí eu guardo, ó, e vai lá no Filete, ou vai lá no Seu Onde. Então as maiores clínicas de Santos, São Vicente, para a grande, assim, não tive contato, não sei como é que funciona lá, estão sobrecarregadas. Então, na quarta-feira, no Jornal Tribuna, né, já tinha saído na outra quarta, no Jornal Diário do Litoral, com o Sérgio, uma matéria de vaio com o Raton, né, onde uma pessoa levou um cachorro no Cudevido e não foi atendida. Aí ela falava para ela, isso segundo a pessoa, é o munícipe que está falando. Segundo foi veiculado... Foi veiculado no Jornal Diário do Litoral de quarta-feira passada, né. Quarta-feira passada? Foi o Jornal Diário do Litoral do dia 2, porque eu estava no Rio de Janeiro, dia 30, dia 1º de set... 1º de outubro. 1º de outubro, ou dia 2º de outubro. Então, a matéria, pode ir lá no Jornal Diário do Litoral, no site, põe lá animais, ou põe descaso do atendimento, deve sair. Existiu essa situação? Essa situação, aí foram no gabinete dos vereadores, o Banha estava lá, o Banha trouxe o cachorro na minha clínica, tal, eu estou tratando, está até hoje lá, né. Ninguém ligou para falar se o pessoal desfadrapo, o animal está bem, o animal está lá. Então, o cachorro está, hoje é dia 22, o cachorro está cerca de 20 dias na sua clínica. Na hotelaria, na hotelaria lá, na boa, comendo do bom e do melhor, a pessoa que recolheu da rua já me ligou três vezes, o vereador já me ligou umas cinco vezes, ou seja, mas ninguém ligou, então eles acham que é normal, essa situação é normal. Mas se você for ler a Constituição, talvez eles não leiam, talvez eles estejam lá, às vezes não são concursados, estão lá no cargo, porque fizeram, precisaram aquele concurso que indica, mas a gente que lê um pouco, que recebeu um pouco do direito, a questão de que o animal é tutela do Estado, é obrigação deles, só tinha uma filete, muito obrigado pelo atendimento, que nós não pudemos atender, não, não tem obrigado, você entendeu? Mas também eu não quero obrigado, mas só dizer assim que, então ficou uma coisa, só que começou a ter muita gente, e isso na Associação dos Veterinários começou a ter comentário, comentário, até que na outra semana, agora na quarta-feira, dia 20, o João Atribura de Santos publicou uma matéria de quase uma folha, na página 6, veterinários reclamam do atendimento do Cô de Vida, nós não estamos reclamando que eles estão atendendo mal, eles atendem com competência, nós não estamos reclamando da parte médica, nós estamos reclamando do pouco horário de atendimento, do Cô de Vida, principalmente sábado, domingos e feriados que não funciona, e atende das 7 da manhã até 1 da tarde, parece que tem que chegar das 7 às 8, faz uma filha. A jornada de segunda, a sexta... Eles falam que é das 7 às 17, mas pelo que as pessoas falam, tem que chegar das 7 às 8 e atende até 1 da tarde, pelo que as pessoas falam. Talvez eu tenha certeza que eles ficam lá fazendo trabalho burocrático, estatística, é importante fazer um trabalho, por exemplo, avaliatório, você tem que ter reuniões, tem que ver compra de material, também não é só trabalhar, tem que administrar o sistema, eu entendo isso também. Só que o que acontece? Os animais estão aí, então, se você só trabalha meio período, você tem mais dois períodos, mais três períodos, porque são 24 horas. são quatro. É, ele no jornal fala que eles trabalham das 7 até as 15, mas não tem hora de almoço, porque tem uma ONG que em janeiro tira férias, todo mundo tira férias coletivas, porque aí eles operam tudo em dezembro, aí tira férias coletivas todo mundo em janeiro, aí em janeiro fica os cachorros vindo na tua clínica para tirar ponto e tal, moleza tirar ponto, se o cachorro é bravo, chegar o cachorro vindo na tua clínica toda e tal, a pessoa não está machucando o cachorro? Pô, mas eles não avisaram lá que o cachorro era bravo para tirar os pontos tem que sedar muitas vezes? Não, não avisaram, aí deixa essa promissória para você avisar, né? Então o que acontece? Só que você tem um monte de coisa para fazer, mas se o cachorro é mansinho, não custa tirar ponto, eu tiro ponto de 3, 4 por dia, porque eu opero... Mas não deveria ser sua obrigação. Não deveria operar em dezembro, porque se eles não estão em janeiro para tirar os pontos, eles não deviam passar essa tarefa para terceiros, né? Ou seja, se eles fazem o procedimento, tem que fazer o procedimento do começo ao fim. É, mas isso não é uma ONG que tem em Santos. Ou seja, é o exemplo que você está dando. Já no Condevira tem essa questão. Então de 4 horas que a pessoa procura, ela vai encontrar 1. Se você fizer sábado, domingos e feriados, são 7 horas, 7 horas ela vai achar 1. Então é 7 para 1. 7 vezes que você procura, você vai achar 1, né? Não é o Brasil e a Alemanha, mas é 7 para 1. Então é meio complexo essa questão. E as pessoas, o animal está lá, tem propaganda, o Condevira mudou, está atendendo, gente na traseira do ônibus falando. As pessoas criam aquela expectativa. Alguém vai ter que atender. Você entendeu? Então se você perguntar do Paulo Barbosa, ele é bem intencionado. Porque no plano de governo que fui eu que fiz, com muito orgulho e sem querer nada do município, simplesmente para colaborar, como nos Estados Unidos, aquele vereador sem salário, e eu fiquei muito orgulhoso de ele ter me convidado, ele já comprou uma ambulância de grande hipótese para a Zona Noroeste, ele melhorou. Só que talvez ele esteja achando, porque se ninguém fala a realidade, está tudo perfeito, está melhor que no passado. Assim como o Papa também melhorou um pouquinho, assim como o Beto melhorou um pouquinho, assim como o Justo era quatro dias para matar os animais, ele falou, eu fui lá pedir para ele que o Paulo Eduardo gosta, e ele falou assim, não, eu não posso parar isso, porque eu não tenho onde pôr esses animais, era outra realidade, mas eu vou passar para oito dias a matança, para poder dar mais chance de doar. Não foi o ideal, mas foi um primeiro passo, foi um modelo de querer melhorar. Depois, ah, mas o Beto melhorou, melhorou porque o Beto gosta de cachorro e por força da lei também. A lei obrigou que não podia mais matar animal, certo? Senão ele ia apreço. Então ele gostava de animal, porém também tinha... Não tinha recurso para o setor, mas teve que arrumar. O Papa já pegou as ONGs em formação, as ONGs indo falar com ele, reuniões e tal, ele também já melhorou. Um pouco mais. Um pouco mais. já foi progredindo. Mas para a época do Justo, foi bom. Para a época do Beto, foi bom. Para a época do Papa, foi bom. E para a época do Paulo, também foi bom. Só que teve uma hiperdivugação no governo, final do governo do Papa e começo do Paulo, eles mesmos se hiperdivulgando, que hoje em dia todo mundo sabe onde que funciona, quando que funciona e não acha, cria uma expectativa. E uma coisa que eu fico chateado, isso eu tenho que falar, porque a gente tem que falar quando tem prova. Na quinta-feira, no jornal A Tribuna de Santos, no dia 21, saiu lá, veterinário de São Vicente e também reclamam. Não do sistema de Santos, do sistema de São Vicente. Está lá o Palmieri reclamando do sistema, o que foi, o Palmieri é filho do pediatra Palmieri, que é muito conhecido lá, que foi secretário de saúde de São Vicente, foi adjunto, foi vereador. Então é uma família que mexe com política. Então o que acontece? Já o vereador não entrou, mas enfim. Então o problema também atinge São Vicente. Da um de Santos, eles estão reclamando da de São Vicente lá. Do órgão que deveria cuidar lá da saúde, da vida animal em São Vicente. Ele falou a mesma coisa e os outros internacionais falaram a mesma coisa. E antigamente, quando só eu funcionava das oito à meia-noite, só eu que atendia. Então eu ia reclamar com quem? E eram menos. Agora, como tem algumas outras clínicas, eles estão sentindo também o problema. E estão reclamando por quê? Porque ou você continua atendendo sem uma hiperdivulgação da cor de vida e tal, mas a gente fala muito em PPP, parceria público-privada. E no plano de governo que eu fiz para o Paulo, eu coloquei lá parceria público-privada. Então a gente não entende que as pessoas querem fazer parceria público-privada no Brasil com hospitais, com coisas grandes, coisa pequena ninguém quer fazer. Eu não entendo, por exemplo, isso é mais difícil fazer com coisa pequena. Ou talvez seja mais trabalhoso. Ou eles não entendem o que significa uma entidade privada. Eles acham que entidade privada são só as grandes empresas. Os vereadores da Câmara aprovaram a PPP. Agora, a Lusíadas fez um hospital aqui perto da TV Com, em frente à Beneficência Portuguesa, na frente à parte do funerário da Beneficência. E em frente fez um hospital lindo, maravilhoso. Segundo o consta, gastou R$ 22 milhões. É garagem interna, bacana, moderno. Parabéns para o Nelson Teixeira que montou, que vai dar estágio para os alunos e vai possibilitar a Prefeitura desafogar a Santa Casa. Parabéns. Mas querem arrumar uma OSCIP para entrar lá dentro para trabalhar. Lá na Marça Rosa, no Hospital Modelo, também tem uma OSCIP que diz que não recebe, que quer sair, outra gente estava brigando lá e tal. Então, eles só sabem fazer essas PPP com coisa grande. Tem que alguém aprender a fazer PPP com coisa pequenininha. E aí, eu conversando com o prefeito Paulo outro dia, eu falei, Paulo, se abrir um hospital 24 horas que as pessoas querem, vai ser... Um hospital veterinário, deixando claro. É veterinário. Um hospital veterinário. Vai ser bom para o teu governo, mas vai gastar uma grande e não vai ser funcional. Como assim? Vamos lá pegar a Veja. www.veja.com.br. Então, eu falei, da matéria que saiu na tribuna na quarta-feira, onde eu e mais vários veterinários falamos... E falaram a mesma coisa, ou seja... A mesma coisa, todos a mesma coisa. todos estão sentindo... PPP, tal, tal, tal. Ninguém criticou nenhum veterinário do setor, mas PPP, papapá. Falaram também que a coordenadora do Code Vida, ela dá opiniões veterinárias, né? E eu vejo no SIDOC um advogado. Ela é veterinária? Não. Eu vejo na CT um engenheiro. Eu vejo como vice-prefeito um psicólogo. Eu vejo como psicólogo, de repente, que trabalha com a parte médica, pode fazer, quando o prefeito não vai, ele pode representar, né? Eu vejo vereadores, uns que vieram de baixo, vejo médicos, eu vejo empresários, eu vejo feirantes, eu vejo pessoas da zona noroeste, que são pessoas que trabalham com construção civil. Então, eu vejo várias pessoas, né? Trabalhando nesse setor. Aí, de repente, eles não fazem a PPP, e quando chega na quarta-feira, depois do feriado chuvoso, eles deviam estar na fazenda, mas no sítio, vamos falar sítio, né? Eles deviam estar no sítio, na fazenda, passeando, todos sem direito. Aí, eles põem na internet. Está na internet, pode procurar. Pessoal, temos que sair na caça dos caras que cortaram os cães. O maníaco do Sabuó. O maníaco do Sabuó. Querido, vocês estavam comendo churrasco de boizinho lá na fazenda, pô. Vocês estão chegando atrasados. Eu já falei na TV Tribuna, na TV Com, que aquilo nunca foi corte. O cachorro não ia deixar fazer um corte deste tamanho. Era um corte... Ah, vai ter o cachorro que vai ficar olhando. Ele vai estar... Latitudinal, cortado o cachorro. Ele vai estar tomando um chupi-chupe olhando. Então, eu... Não precisa ser professor para você ver que não era nada daquilo. Inclusive, aqui no TV Com Debate, a gente mostrou as imagens... Coloquei meu nome a prêmio. Você colocou a situação. Olha, pode ser, mas não tem sinais... De coisa. De que seja uma agressão da forma como estava sendo posta. Contudo que eu coloquei... Não precisava me arriscar e coloquei meu nome a jogo, porque se mostra um cara cortando... Olha lá, o Filete falou que não era. Sempre alguém vai falar. Mesmo eu falando que era raro ser, esse raro vai morrer. Tá? E eu falei, não é corte. Aí, na quarta-feira, o pessoal do setor... Olha, vamos pegar... Primeiro que nós não somos polícia. Segundo que a gente não é delegado. Nós não somos polícia civil, polícia militar e tem gente competente na função. Então, o que acontece? Você está instigando, mas os vereadores da causa, as pessoas que trabalham na causa, que melhoraram a causa também, eles vão de revólver atrás dos caras? Vamos lá, então. Vamos entrar no caminho lá de revólver? Os políticos vão primeiro na frente. Que estão colocando no Facebook, eles vão na frente. A gente vai atrás. Você entendeu? Vamos lá no caminho. É bom lá no caminho. É melhor a gente nem ir, né, filhado? A gente fica ali, tomando um Guaraná. É, eles vão na Lemoa, vão no caminho lá e vão tentar achar o assassino. O maníaco, né? Quando a TV Tribuna, brilhantemente, recolheu as imagens, né? Nossa Corrêma Tribuna, a TV Só Cecília também, a TV Com também no Augusto. Enfim, passa... Parece que são câmeras, inclusive, de vigilância da CET, né? É, nossas. Que flagraram a... Câmeras nossas, da minha, sua, de quem paga imposto, de quem não paga imposto também, porque não pode pagar, mas é munícipe e tal, do turista também, de todo mundo. Essas câmeras que são da prefeitura filmaram que foi atropelado. Foi um carro que atropelou o cachorro. Mas cadê o pessoal nesse dia? Não estava. Ah, então foi um para a clínica do Filete, um para a clínica do doutor... Daqui a pouco vou lembrar o nome dele, do doutor... Já lembro já. Aquele na Silva Jardim? Doutor Urbas? Não, não foi no Urbas. Um abraço para o Urbas. Não foi no Urbas. Foi no... Daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele. Ali do... No Canal 2. Numa ruazinha do Canal 2. Eu já lembro já o nome do veterinário. É que eu chamo ele pelo sobrenome. Agora que eu esqueci. Até o final do programa eu lembro. para não... Então fui eu na clínica dele. E aí? Então um acidente com o cachorro aconteceu ali na... Quase em frente ao cemitério do Sabuó. Os cachorros foram parar... No Canal 2. Um deles... É, no Canal 2 que era. Na sua clínica e outro no Canal 2. Se você for ver, o cara pega ali a cidade, já cai no Canal 2, né? Que é, o cachorro foi recolhido por uma pessoa. Na cidade só tem pet shopzinho e tal. Loja de ave que a gente chama. Então ele pegou o Canal 2 e caiu numa clínica ali. Aí o outro talvez porque conhecia a vó no Filete. Aí o outro conhecia tal. Então o que ele estava trabalhando? Então o que acontece? Eu acho que essa hiperdivulgação, por exemplo, que existe, por exemplo, pegou um porco no morro. Pô, vamos salvar o porco. Ficou uns 15 dias falando nisso. E as pessoas pegando o telefone do Code Vida, do Code Vida, do Code Vida. O que acontece? Quando, pelo nosso fim de semana, elas querem ligar para o Code Vida e não acham. Aí as pessoas, vai no Filete, vai no outro que está trabalhando. E o que acontece? Rogério Patriani. Rogério Patriani, tá? Então aqui não tem problema. A gente fala o nome de colega porque a gente não entende. E aqui não estamos criticando nenhum funcionário da Code Vida. É apenas uma sugestão da parte de vocês para melhorar o serviço, não é isso? Para melhorar o serviço. Ou se não, não quer melhorar, não sobrecarrega a gente. E é uma crítica positiva, não está se fazendo nenhuma crítica pessoal. Agora ninguém está dizendo que não vai. Hoje mesmo eu doei dois gatinhos que eu peguei da rua. Foi o Branco, o Branco, o professor de Maitai, muito conhecido em Santos, que levou na minha empresa. Levou faz dois dias, já doei um. Não tem problema. O cara é meu amigo, o cachorro da rua, pegou, levou. Beleza, os gatinhos bonitinhos, tomou vermívio, doamos. Legal, doamos, já deu uma primeira vacina para a mulher. Lindo, show de bola. Você entendeu? Então, o que vai gastar aí? Uma vacina, uma comidinha? Vai gastar 100 reais? Mas depois a pessoa retorna. Se não retornar comigo, vai no Rogério. Se não retornar no Rogério, vai em outro. Depois o que ele doou lá, vem para mim também. Normal. Então, quanto mais animais estiverem cuidando, para toda a categoria é bom. Não é isso? E a gente gosta de animal, que é um animal bom. Só que hoje em dia, conforme os internados de São Vicente falaram também, existe uma sobrecarga. E olha que na mensagem da tribuna eu esqueci de falar que também vem animal de São Vicente para a gente. Porque São Vicente tem pouquíssimas clínicas de noite. Então, às vezes o cara não conhece. Ou, por exemplo, ou é longe da casa dele, ou por algum motivo não quer levar lá, né? Ah, eu não quero levar no filete porque eu acho que ele é metido. Eu não sou, mas a pessoa pode achar. Então, aí a pessoa não quer levar lá, ela acha que lá é mais caro. Não é, até mais barato, preço tabelado. Mas a pessoa acha que vai na televisão, mas ela quer levar no outro. Então, às vezes a pessoa vem de São Vicente e não quer levar naquelas 24 horas. Ela vem de São Vicente para Santos. Como eu acredito que vem de Santos para São Vicente também? Depende o cara que está lá na Oceana de Fátima, ele leva para São Vicente. Ali no Canal 1? Isso. Da Menino? Ele, de repente, vai no Canal 1, talvez não tenha nem umas 24 horas lá, ele vai para São Vicente. Então, nós falamos de Santos, mas nós pegamos o demanda de São Vicente também. E eu tenho certeza que os veterinários de São Vicente, que trabalham 24 horas, sábado, domingo, também pegam demanda da gente. Então, o que acontece? É lógico que o serviço público nunca vai poder atender todo mundo numa grandeza. Porque, logicamente, que não... Mas, então, diminuiu a propaganda. Porque a Coca-Cola faz propaganda, mas em qualquer lugar que você for tem Coca-Cola. Então, diminui a propaganda, porque muita propaganda você tem que ter a Coca-Cola para vender. Você não tem Coca-Cola, então não faz tanta propaganda. Então, o que acontece? Essa hiperdivulgação do Code Vida, quando eles salvaram um porco, parabéns, um porco no morro, esse cara que achou que eu peguei da rua, for sair no jornal, os caras vão me matar, porque eu vou sair todo dia. Então, o que acontece? E outros também. Então, o porco ficou divulgando. Mas muitas pessoas falam, pô, mas no Caiabú e no Caruara não matam porcos todo dia, abate canadestino? Ah, filete... Não, mas, poxa, salvou o porco, beleza, parabéns, fez a matéria. Não, que o porco vai para um sítio, não, que o porco vai de helicóptero, porque nós vamos tirar o porco... Quer dizer que o porco é para o interior do estado? Coitado, o porquinho ia ser morto. O porquinho ia ser morto, como a sadia mata um monte de porco, como a seara mata um monte de porco, e como... Porco, frango, boi. Porco, boi, tal, tal, como o nosso amigo lá faz propaganda do free boy, né? Do free boy. Quer dizer, normal. Aí, o porquinho ia matar, tadinho, o porco, beleza, e tal. Você acha que... Desculpa, você... Mas, assim, o porco, o porco, infelizmente, pô, normal, ele vai para uma fazenda, que vão cuidar dele, legal, e tal. Só que, assim, a hiperdivulgação desse caso atrapalha, porque sai o telefone da Condevida direto e as pessoas pensam que tem o Batman e o Robin, que vão resolver todos os problemas, e não resolvem. As pessoas se chocam, né? Se chocam, e os próprios funcionários da Guarda Municipal, Polícia Militar... Que atendem o telefone, que não... Que atendem o telefone, eles vão indicar para que eles sabem que é generoso, que é honroso... Que vai fazer, que vai atender bem o animal. Que vai atender bem o animal. Então, o que acontece? Só que chegou numa época e está 3, 4 por dia. E se, por um motivo, você está tendo uma emergência, por exemplo, ontem, esse Carlos Eduardo, que eu citei o nome dele, eu fiz uma cirurgia no cachorro. Eu e meu irmão fizemos uma cirurgia no cachorro dele. Hoje eu fiz 3 cirurgias, mas tinha outros veterinários atendendo. Mas, às vezes, naquele momento, você não pode atender 10 pessoas ao mesmo tempo. Se você, por um acaso, não puder, a pessoa se choca e se revolta contra você. Então, você tem que poder tudo. Porque você tem que poder tudo. Sempre atender, todo mundo bem. Sem ser poder público. Então, nós vamos fazer um rápido intervalo, Filete. Antes da gente ir para o intervalo, que no segundo bloco, eu queria falar com você a respeito da tua sugestão de PPP, que eu acho importante você dar a sugestão. não adianta só a gente criticar sem ter também alguma coisa para oferecer. Está no plano de governo a sugestão. Exatamente. Não é segredo nenhum. Está lá no plano. Eu queria deixar essa pergunta no ar. Está tendo muita valorização do trabalho, mas na hora do efetivo atendimento isso não está acontecendo. Eu queria que você respondesse isso no segundo bloco para ver se está tendo uma super propaganda, como você já falou. Eu queria confirmar isso. daí a gente vai fazer um rápido intervalo e a gente já volta com o TV Com Debate. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. nosso estúdio é sem dúvida um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. E o TV Com sempre com você. Eu venho convidar a vocês a assistir o programa Estrela Guia na TV que vai ao ar todas as terças-feiras às 20 horas com reprise aos sábados às 14 horas. Nosso programa busca trazer a nossa sociedade muita informação sobre temas da atualidade os mais variados possíveis. Com certeza você vai gostar de assistir ao nosso programa e esse é o nosso objetivo. Olá amigos, hoje eu vou falar do curso de auxiliar de veterinário da Clínica Filete. Aulas noturnas terças e quintas salas climatizadas totalmente apostilado. Você que gosta de cão, gato, peixes e aves ou até mesmo de uma cobra, de um escorpião venha fazer parte da nossa família. Maiores informações 32275770 ou pelo e-mail filete com dois t's arroba filete ponto com ponto br O sonho do João é se tornar um grande astronauta. Poder estudar o espaço. Pesquisar os planetas. observar tudo o que existe no universo e um dia quem sabe chegar à lua. Mas para conquistar tudo isso ele precisa passar por um grande desafio na terra o preconceito. Sem preconceito tudo é possível. respeite as diferenças. Música 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 Buffet Maison Vanute um novo conceito em festa requinte a sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos aniversários casamentos festas infantis e confraternizações Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento Música Buffet Maison Vanute Avenida dos Bancários 42 Música Já estamos de volta com o TVcom desta sexta-feira dia 23 de outubro hoje 23 de outubro comemora 75 anos do Edson antes do nascimento Pelé atleta do século XX o maior goleador da história da seleção brasileira um jogador fora do comum eu rendo aqui as minhas homenagens ao Pelé eu acho que não vai aparecer um jogador como o Pelé completo como foi o Pelé alguns podem até chegar perto o que eu vi dos que eu vi jogar o mais próximo que chegou da genialidade pra mim foi o Maradona o Diego Armando Maradona queria saber a tua opinião Filete 75 anos parabéns ao Rei Pelé pela data eu acho que o o Maradona o Maradona o Zidane também chegou mais longe mas o Zidane até o próprio Messi também ele é tal o Cristiano Ronaldo já não está aquela raça do Pelé acho que também o Neymar em alguns jogos pelo Santos aquele do Flamengo ele chegou perto mas o Pelé era discutível jogava no gol era bom de grupo era um atleta completo bom de cabeceio que a maioria dos jogadores o Romário também foi um jogador muito bom na área o Romário o próprio Edmundo também o Zico o Zico foi tal dizem que o Pagão também era muito bom o Pagão também era muito bom mas acho assim o Pelé era completo no cabeceio na matada de bola chutava bem com a perna esquerda com a perna direita batia bem pênalti jogava no gol se precisasse era bom goleiro era bom goleiro era frio era frio sabia bater sabia bater o cara batia nele ele sabia bater sem o juiz perceber tudo bem que não tinha câmera ele sabia se defender se defender mas às vezes nessa defesa ele biotipo completo você chegou a ver o Pelé jogar ou não? cheguei a ver o Pelé na Vila Belmiro quando foi despedido do Pelé que ele ajoelhou lá depois ele foi para o Cosmos Santos e Ponte Preta você estava lá estava lá vi Santos e Olaria o Pelé fez o gol três minutos de bicicleta de bicicleta o Pelé fez o gol de meia bicicleta ele saiu aí estava no campo eu esqueço até hoje criancinha minha mãe que me levou o moleque fui eu o Neno meus amigos minha mãe levou todo mundo a gente ficou na arquibancada criancinha né e onde que hoje fica sangue ali aí coitado minha mãe né deve ter comprado ingresso lá não sabia direito na época né mas não tinha essa violência toda aí eu fui lá o como é que se diz o Pelé fez gol aí com 30 minutos o Pelé saiu aí veio um cara poxa eu vim do Nordeste eu vi o Pelé jogar cadê o Pelé cadê o Pelé então o Pelé era tipo quer dizer era um grande ídolo até hoje é um grande ídolo depois eu vi Santos e Ponte Preta Santos e Ponte Preta eu vi Santos e Português Santista um a um gol de Edu uma chuva do caramba com o Pelé jogando eu vi vários jogos eu vi Santos e Ponte Preta não Santos e Português Santista Português de Esporte desculpa fui eu Neno e o irmão dele o irmão dele de Fusquinha de Fusquinha pra São Paulo pra São Paulo veio o jogo aí empatou com a Portuguesa nos pênaltis aí o campeonato de 73 73 aí o Santos fez os 3 gols como é que foi o negócio e a Portuguesa fez 1 faltava o Pelé e o Edu pra bater aí o Armando Marques ele acabou o jogo 3x1 aí o moleque que era bom de matemática eu virei pro pro Danone que era irmão do Neno que já faleceu que Deus o tenha né aí o Danone falou assim pra gente poxa eu falei pô mas se o Santos fizer os dois perder os dois a Portuguesa fizer empata falou assim aí nós vimos voltando voltando de carro e aquele radinho do Fusquinha sabe o treinador Autoglória Autoglória é treinador da Portuguesa o treinador Autoglória mandou todo mundo embora sem tomar banho é torcida brasileira a Portuguesa entrou com um recurso tal eu falei tá vendo eu falei não mas não vai dar nada tal e nós desceram com o Fusquinha aquele radinho né que pra vocês o Santos foi campeão vocês pegaram o carro e desceram aí acho que era Osmar Santos ou Giliotti né aí foi acho que era Osmar é o Santos agora já tá tomando banho faixa de campeão a Portuguesa tirou o time rápido tal aí depois de meia hora empatou 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 o Armando Marques fez a recontagem deu empate a Portuguesa não tomaram nem banho foram embora aí não deu pra recomeçar o jogo aí o Armando Marques vira a borrada que fez deu empate porque o Autoglórias de gente da Portuguesa perceberam o erro e foram embora por isso que não tomaram banho e tiraram o time em campo literalmente a mesma borrada que eles tiveram agora em escalar um jogador errado e a Portuguesa foi rebaixada contra o Flamengo não eles escalaram um jogador errado contra o Flamengo e o Fluminense que é o time mais você tá mal de um problema contrato ao advogado do Fluminense aquele espaço da Série C o único que veio da Série C pra Série A sem passar pela Série B e rebaixou a Portuguesa por causa de um jogador quer dizer então o Fluminense tem muita moral na CBF por isso que eu prefiro enfrentar o Palmeiras na Copa do Brasil agora porque o Fluminense tem muita moral lá é complicado o Fluminense é complicado o que eu falei em relação ao Pelé eu vi esse jogo do Pelé do Pelé que foi da despedida do Pelé é eu vi o Pelé que o Santos foi campeão contra a Portuguesa foi aquele título dividido lá você viu o último título e vi a despedida dele na Vila o que eu falei em relação a vi Santos e o Laria também vi Santos e Corinthians com o Pelé vi alguns jogos eu era muito criança muito moleque mas eu ficava com o radinho escutando na minha casa também eu põe o radinho no muro e ficava escutando tinha um rádio daquele lá e ficava escutando os mais tantos porque não tinha transmissão de TV como tem hoje até havia mas não era é não tinha muito o que eu falei em relação a outros jogadores é porque o Pelé deu pelo menos uma Copa pro Brasil que foi de 70 o Messi ainda não ganhou uma Copa pra Argentina ou o Santos e Botafogo o Santos e Botafogo ainda não por isso que eu fiz eles ganhavam essas duas Copas Iniciais do Brasil até 58, 62 a maioria dos jogadores era do Suécia e na Chile era do Santos e Botafogo era Garrincha era jogador dos times eles pegavam o Santos e Botafogo e pegavam do resto então agora 70 tinha outro jogador tinha o Rivelino do Corinthians tinha Jairzinho tinha o Gerson tinha o Carlos Alberto de Santos tinha o Pelé tinha o Clodoaldo tinha o Tostão do Cruzeiro tinha o Gerson que era do Rio o Félix que era da Portuguesa era do Fluminense ainda não tinha ido pra Portuguesa tinha o Piazza que era do Corinthians Piazza terminou no Corinthians Piazza tava no Cruzeiro depois eles tinham Brito e Piazza é Brito e Piazza então depois foi pro Corinthians mas assim tinha alguns jogadores de o Zé Maria foi na Copa de 70 Zé Maria era reserva era reserva do Santos tinha de titular o Pelé e o Clodoaldo e o Carlos Alberto Torres o Carlos Alberto Torres o Edu tava no banco então tinha mais alguém do Santos Edu no banco não acho que do Santos eram esses jogadores Pepe não tava? não Pepe acho que ainda do 70 não foi não foi né não porque foi o Caju que era a reserva do Rivelino que não era ponto esquerdo o Rivelino não era ponto esquerdo mas o Rivelino jogava em qualquer lugar tinha que achar um lugar pra ele o Zagallo arrumou um lugar ali porque precisava jogar o Tostão precisava jogar o Pelé precisava jogar o Gerson e precisava jogar o Rivelino e o Clodoaldo então o Tostão ficou como opção como centroavante o Rivelino teve que cair pela esquerda e no final e tinha que jogar o Jairzinho que também não era ponta direita o Jairzinho na centroavante e o Carlos Alberto na minha opinião foi o melhor lateral direito que eu já vi jogar é é fala do que ele é meio né meio enroladinho mas como jogador não a gente sempre fala como jogador é como jogador nossa senhora foi o melhor que você viu jogar foi o melhor que eu já vi jogar da lateral direito o Carlos Alberto o melhor que eu já vi jogar de passe de bola tudo né tiveram outros bons mas assim o que eu já vi jogar foi o Carlos Alberto né e olha que já teve grandes laterais no Brasil né mas o que eu já vi jogar foi o Carlos Alberto e também o Daniel Alves na fase boa dele eu também achava um bom lateral você achou melhor que o Leandro Leandro Favela que jogou na Copa de 82 o Carlos Alberto o Leandro que chorou que saiu da consultação né Leandro era bom também que jogava no Flamengo né mas eu eu colocaria o Leandro aí nessa disputa é mas o Carlos Alberto era bom né sim era bom cheguei a ver vi o Carlos Alberto jogar uma parte da carreira mas voltando naquele assunto se a pessoa pegar no www.veja.com.br e clicar lá hospital veterinário em São Paulo PPPs vamos voltar ao nosso assunto eu queria falar desse hospital pra falar da PPP o hospital não sei se foi o prefeito de São Paulo qual o prefeito que foi gastou 10 milhões no hospital 10 milhões gastou toda a prefeitura de São Paulo né e gasta 600 mil por mês segundo a revista Veja tal aí foi na inauguração tal hoje eles fazem 500 atendimentos mês bom onde é que fica o hospital? eu já fui lá mas eu não vou fica numa área nobre fica numa área uma classe média alta em São Paulo 10 quilômetros da primeira favela ou seja, não atende a pessoa pobre de periferia né então o que que acontece? já aqui em Santos fica no Jabaquara já atende melhor né então a localização de Santos é boa né era na zona noroeste atende porque é uma zona de divisa zona leste com zona noroeste né e também o agora atende não dizendo que mas agora atende uma assim uma zona importante de centro de cidade e tal o que acontece lá em São Paulo eles tem 53 canis todos eles ocupados porque os caras amarravam o cachorro aí pega o cachorro aí o veterinário se apega esse aqui é o Bob esse aqui é o Tuíque aí não tem como ficou lá então é uma hotelaria não tem mais internação e eles gastam 600 mil por mês esses 600 mil se você fizer uma consulta de PPP a 50 reais dá 12 mil consultas por mês 12 mil consultas por mês em São Paulo você imagina você distribuir 12 mil consultas por mês para os veterinários que quiserem uma no Jabaquara uma em Santana uma no uma no uma no uma no por exemplo no Diluir-se pelos bairros uma no Brooklyn você entendeu então uma na lá ou seja tem vários bairros para você para você trabalhar essas consultas dos veterinários que querem se você montar um hospital em Santos você gasta os mesmos 10 milhões para construir um hospital material tudo que é caro aí você vai ter que equipar ele por o veterinário 24 horas por tudo isso é uma despesa de 600 mil 800 mil o prefeito não tem essa condição além de tudo que ela faz além de por exemplo pintar a rua escola outra coisa a gente vai ter demanda maior de escola municipal por quê? porque muita gente vai tirar a fria de particular e colocar em municipal ou estadual hoje a demanda era 6% por ano esse ano já foi 10 ou 12% e o prefeito Paulo Alexandre Barbosa como o prefeito Billy como o prefeito Mourão como a Antonieta como a Marcia Rosa já sabe que essa tendência vai aumentar já foi divulgado nos jornais que vai ter muita migração de colégio particular para colégio de estado ou colégio municipal perfeito? mais gás da prefeitura creches vão precisar de mais creches a tendência de os paulistas virem mais para Santos as pessoas por quê? porque como o turismo ficou caro vamos lá nosso apartamento em Santos vamos aqui e tal então a sede vai ter que ser mais bem tratada vai precisar de manutenção melhor de CT vai precisar de terracom vai requerer mais investimento mais investimento e o que que acontece? então a prefeitura talvez não possa com todos esses investimentos com a monta menor do governo federal que vai vir do governo estadual montar um hospital público então o que nós sugerimos? que faça uma PPP com as clínicas que querem trabalhar um convênio eu só trabalho de manhã perfeito você só vai atender de manhã vai estar no livrinho lá ah eu trabalho 24 horas mas eu quero atender só cachorro tá olha eu trabalho 24 horas eu quero atender cachorro gato e aves que é minha especialidade ah mas eu não gosto de atender aves e vai dando os cartõezinhos aí a prefeitura faz uma triagem e indica você manda na ponta da praia tem duas clínicas tem o Guto e o Filete ah eu quero ir no Guto tá ah eu quero ir no Filete eu quero ir na tal tal e beleza mas como é que a prefeitura? a prefeitura vai beneficiar os veterinários como? ou ela paga essas consultas ou ela diminui o imposto diminui o ISS diminui o taxa de propaganda põe uma vez por semana no D.A. Urgente veterinários que ajudam que ajudam a cidade põe o nome das clínicas alguma coisa ela tem uma contrapartida fazer uma parceria uma parceria a gente regulamentaria isso fica uma coisa bem legal e todo mundo saia bem o veterinário não tinha prejuízo as pessoas se sentiriam bem de levar no veterinário saber que pelo menos o veterinário está recebendo o mínimo por aquilo o veterinário também continuaria trabalhando de graça para alguns casos mas teria uma remuneração em outros e de uma certa maneira desafogaria a prefeitura então é uma ideia futurista você chegou a comentar isso com o prefeito Paulo Alexandre? não, quando eu tive a honra de ser convidado pelo Beto, pela Thelma fazer parte do plano de governo o Paulo falou faz o plano todo da veterinária eu fiz o plano muita coisa está sendo seguida e eu falei PPP com os veterinários porque as pessoas queriam hospital público eu falei você vai prometer hospital público você não vai cumprir porque não vai ter verba e expliquei essa reportagem da Veja falou puxa, seria bom isso mas eu não quero mentir o Paulo falou então não fale porque você vai se comprometer e depois você não vai fazer porque não vai ter recurso nem sabia que ia dar crise estava no auge nós estávamos tirando o petróleo da areia do mar se era a areia do mar com canequinha tirava o petróleo o pré-sal estava estava quase metro quadrado a 7 mil reais a areia do mar 7, 8 mil reais estava quase tirando a água do mar e pondo no carro já estava de tanto estava quase de tanto petróleo que estava tendo ali brotando do mar eu estava quase transformando a água do mar em petróleo em gasolina já me entendeu então é nessa época eu falei Paulo não vai dar porque não vai dar porque as pessoas vão falar puxa mas falta médico no PS como é que tem como é que tem falta médico no PS vai fazer um hospital veterinário como é que vai e isso também é um contrasenso também as pessoas podem de uma certa maneira criticar falei faz uma PPP aí o que acontece então essa ideia que segundo o Jornal da Tribuna foi unanimidade em todos os veterinários e também lá em São Vicente a matéria que saiu ontem no Jornal da Tribuna é uma cena quarta de Santos e de Quinta também os veterinários comentando essa questão de ter atendimento lá na prefeitura e ventura para as brigas particulares sobrecarregando o movimento muita gente muita pessoa acha que você tem a obrigação de fazer tudo não trata você com respeito porque acha que é tudo a prefeitura tem que fazer eles confundem os papéis é normal a pessoa está nervosa pegou um bichinho na rua tudo atropelado sujou o carro então a pessoa já vai um pouquinho nervosa essas pessoas eles de alguma forma contribuem com alguma quantia a gente nem cobra mas alguém olha não eu quero pagar aqui o seu trabalho alguém se preocupa com isso muitas pessoas sim muitas pessoas já fizeram muito porque sujaram o carro aí dá 20 reais limpa o carro acho que já fez muito e fez melhor que muita gente que viu o cachorro e não pegou também muitas pessoas acham que tem que colaborar outras põem na internet lá cachorro na clínica do guto vamos fazer a vaquete de 10 mangos é horrível porque parece que você está mendigando aquele dinheiro que você nem pediu para a pessoa então essas coisas tal que por exemplo aí o veterano não atende ela coloca lá queria para mim a clínica filética atendeu e a clínica caramujo não atendeu aí põe parece que você que mandou colocar que é uma coisa que não poderia isso é uma coisa muito antiética a gente não poderia nunca falar de um colega se tem que falar fala bem como eu falei das pessoas aqui que deram entrevista doutora Ana Paula doutor Fernando o que eu falei agora dos veterinários tudo que ajudaram do Palmiere em São Vicente a gente tem que falar proativamente não ficar falando mal de colega entendeu? porque então é uma questão de às vezes você sobe tem aquele colega que não tem muita ética ele fala besteira mas com o tempo o trabalho transo e essa sugestão que você está fazendo inclusive apoiada por outros colegas acredito que não tenha nenhum tipo de custo a mais para a prefeitura a não ser pagar um procedimento e combinar esse seria um combinado esse valor com os veterinários que quisessem aderir a essa parceria você vê que inclusive o editorial da tribuna que é o nobre jornalista costeira que eu mando um abraço ou a Fernanda que também faz essa parte de pauta a Fernanda o pessoal competente lá da tribuna você vê que o pessoal que faz essa parte essa editorial no editorial de ontem quando na página fala de São Vicente quando fala da reclamação dos veterinários de São Vicente fala dando apoio a PPP que é importante a PPP que o hospital é uma coisa que vai cobrar muito da prefeitura então deixa a Conde Vida como é que está vai atuando seis horas por dia e quando não for for emergência você dá um tique para as pessoas que as pessoas possam se localizar você cria uma rede maior inclusive de atendimento a Conde Vida inclusive vai melhorando isso aos poucos e aí isso pode ser flexionado flexibilizado isso ao invés de trabalhar tal horário vai aumentar um pouquinho o horário ou não quer contatar mais funcionários deixa com a rede privada ver o que está acontecendo ver a demanda então dá para fazer um estudo daqui a cinco anos vale a pena abrir não vale a pena abrir eu acho legal essa parceria porque a repercussão de um médico veterinário dizendo não, não vou atender não, não existe essa oportunidade vamos imaginar porque ele não é obrigado a atender concorda? por exemplo o Paul Mieri na clínica dele ele que fala hoje na tribuna ele sempre atende os animais também só que uma veterinária não quis atender uma vez tal o Paul Mieri pôs na rede social tal eu até escrevi para a mulher pô não faça isso que é uma clínica que atende muitos animais mas teve um contratempo lá com a médica tal acho que a médica a mulher foi grossa com a médica outro tempo a mulher põe na rede social você entendeu aí a mulher não tem nada do nome dela que você vai tirar dela então é complicado então tem que tomar cuidado porque porque assim às vezes a pessoa acha que é obrigação e chega um pouco nervosa é um assunto delicado esse porque o médico veterinário não é obrigado não é filé não a gente é obrigado a atender pela lei tirar o cachorro da emergência é impossível você tem que dar um tramal você tem que fazer esse socorro com o teu dinheiro mesmo porque é mister você formou na medicina e tem que fazer mesmo então a gente não pode negar atendimento a hotelaria e a sequência do tratamento isso aí o cara pode negar a gente geralmente até pelo amor que vocês têm aos animais se for com equilíbrio por exemplo um por semana a gente sempre atende entendeu porque não pode acontecer o abuso por exemplo você quando é público uma dessa parte eu fui 10 anos diretor social do Santos não ganhei nada mas ganhei experiência ganhei projeção sou Cecília professor 26 anos fui diretor da Unimes então você conhece muita gente já formei muitos alunos então muita gente me liga a gente sempre ajuda a gente tem a moça grátis a gente sempre ajuda mas é aquele negócio como ontem os internacionistas são vicentes falaram com muita propriedade chega um dia que é três por dia pois é aí chega uma crise você passa a fazer mais atendimento a alunos aumenta 25% teu funcionário pede aumento porque não está conseguindo pagar o aluguel e você atendendo uma demanda grande de animais para você fazer cirurgia pina e placa às vezes não fecha a conta então por isso que tem que de uma certa maneira e se a prefeitura montar o hospital vai sair muito mais cara para ela então como eu escrevi na quarta-feira eu falei e o repórter é o Maurício da tribuna parabéns para ele reproduzir fidelicamente o que eu falei o Paulo ele avançou no setor mas a gente pode dar uma costurada ele vai ficar melhor ainda e com certeza ele tem mais projeção para o governo dele melhorando a vida dos animais ou seja não pode largar largar o movimento animal na mão de professoras na mão de pessoas que são cultas inteligentes mas não são da área esse movimento ele tem que ser pensado elaborado por pessoas que enxerguem um pouquinho mais que um metro à frente então ele tem que ser elaborado como você falou faz a PPP depois vai estudando as demandas vai se melhorando a estrutura das entidades não pode por exemplo você achar que uma pessoa que tem uma formação em pedagogia se tem essa formação pode dominar uma causa animal só porque ela gosta de animais ela gosta de animais minha mãe também gosta eu tenho 80 anos sou professora 35 talvez tenha mais condição e eu não quero colocar minha mãe lá então acho que assim tem que ter problema eu acho que quem cuida você tem em Santos é engenheiro você tem que ter alguém do ramo isso do ramo veterinário o Rivaldo na parte de da prefeitura ele é um jornalista não é isso então a gente tem que pôr pessoas certas no lugar certo então você põe uma dona de casa para fazer jornalismo você põe uma dona de casa para ser professora e você põe por exemplo um cara que trabalha laçando animal para dar aula então ele inverte poder trabalhar sim mas podia omitir opiniões técnicas a respeito de uma coisa que ela não tem informação por exemplo eu fiz faculdade mas faculdade tem muita gente que faz faculdade não sabe tem mas por exemplo eu não quero trabalhar na cor devida mas eu por exemplo eu e outros eu fiz quatro pós-graduações no mestrado a gente estuda você tem a contribuir nessa parte técnica está sempre lendo jornal está sempre estudando então tem muita gente aqui em Santos que estuda que entende do movimento que poderia colaborar como eu colaborei fazendo o trabalho elaborando o plano de governo sem querer ganhar nada só para ver o bem da cidade então acho que isso é importante agora não adianta você pôr para você ser engenheiro da prefeitura um pintor ele pode entender mas às vezes a parte técnica ele não vai saber uma coisa importante a estatística alguma coisa vai falhar ah mas tem engenheiro que não bom aí o problema tem bons e maus engenheiros você tem que colocar bons engenheiros bons pintores para pintar bons pessoal para fazer asfalto bons limpadores de rua cada um na sua isso mas não pode pôr um limpador de rua para pintar se ele não tem aquela formação nenhum pintor para ser limpador de rua é uma questão também de qualificação isso tem que qualificar a pessoa então você qualifica ela você vai fazer um curso de administração hospitalar você vai fazer um curso de veterinária você capacita ela beleza vai fazer o curso que você na sua na sua clínica ministra de auxiliar é mas por exemplo eu ainda acho que para você dominar o movimento de santos seria um primeiro degrau pelo menos tem um curso técnico aí depois faz uma universidade de medicina veterinária exatamente então por exemplo acho assim talvez seja a única profissão veterinária que tenha esse encargo de ajudar o poder público em uma grande escala e também de uma certa maneira que não tenha uma representatividade nos órgãos da prefeitura por exemplo o co-devido é um cargo C2 tipo deveria ser um cargo C1 de repente um cargo com peso de secretário como por exemplo presidente de autarquia isso deveria ter mas já teve um avanço já teve um cargo lá da co-devida mas eu acho que esse cargo deveria ser ocupado por médico veterinário ou até zootecnista né mas médico veterinário de saúde pública e também aumentar esse valor para um C1 para um cargo de tal para que para que seja um cargo que a pessoa tem uma uma depois do secretário de meio ambiente seria um cargo tão alto quanto os outros diretores e aí nada impediria de ter essas pessoas como auxiliares como pessoas para ajudar com certeza mas à frente alguém técnico ninguém está fazendo caixas bruxas são pessoas que amam animais e conduziram bem mas às vezes é quebra na parte técnica no tratado do veterinário no tratado veterinário e com boa vontade as pessoas não estão lá para querer errar mas é essa falta de conhecimento técnico que às vezes é por exemplo diz que no Codervida a presidente do Codervida lá do tal diz que no começo ela tratava os veterinários e começava a dar ordem para veterinário e tal aí chegava na hora do almoço um veterinário falou para ela então a senhora vai pôr o jaleco e vai vir me ajudar aqui porque eu não posso trabalhar sem enfermeiro está aqui na lei aí ela tinha que sair do lugar da Codervida e ficar ajudando o cara limpa a mesa o cara foi mandado embora mas ele ficou um mês fazendo ela fazer trabalho limpa a mesa prepara a injeção rápida para mim aqui tal o veterinário ficou porque ela dava tanta bronca no veterinário certo o veterinário falou bom então sobrecarregado sobrecarregado e ele descobriu que na hora do almoço não podia ficar sem o auxiliar como não tinha ele chamava ela vem me ajudar aqui aí puxa para ele ela tinha que ajudar tinha que ajudar ele aí ele quer dizer então esses conflitos de repente se tratasse bem o colega para o veterinário e ele tivesse sendo tratado por um médico veterinário superior a ele naquele momento na escala não haveria até esse embate de repente ele ia chamar o veterinário para ficar ajudando ele ou ele iria numa boa vou te ajudar porque você merece e tal então assim teve avanço mas nós temos que avançar muito mais ainda A gente vai chegando ao final do programa Filete acho que o mais importante dessa nossa conversa hoje foi esclarecer para o telespectador a situação e a alternativa que é a questão de um simples convênio uma parceria com os médicos veterinários que estiverem dispostos a ajudar a prefeitura Perfeito tem um veterinário que fala não eu estou numa função que eu só faço exame de laboratório eu não quero ajudar ele não vai ser menosprezado de nada vai continuar trabalhando pagando seus impostos e colaborando com o movimento animal mas quem quiser colaborar que já são os que já estão colaborando vão ter uma uma remuneração pequena e as protetoras também vão ter os tiques para poder dar para as pessoas para o movimento ficar afiado no sábado domingo feriado tudo levando em conta que a prefeitura que está fazendo o movimento ou seja a prefeitura que vai ser poxa legal a prefeitura de Santos está tratando melhor ainda dos animais quer dizer vai dar muito voto para os políticos para quem já está aí nos cargos e tal e quando melhorar a estrutura aí de repente se rever essa parceria ou se mantém o que não pode é o animal ficar sem atendimento né Filete não está ficando sem atendimento graças aos meus colegas heróicos que estão trabalhando em pó da categoria em pó da classe animal e não estão deixando a peteca cair mas estão todos sobrecarregados estão de parabéns porque estão atendendo aí uma demanda muito grande segundo que o Filete passou as informações estão fazendo um trabalho muito bonito TV Com Debate dessa sexta-feira fica por aqui muito obrigado telespectador muito obrigado telespectadora aproveitem o final de semana o TV Com Debate volta na segunda-feira inédito para você direto dos estúdios da TV Com aquele abraço bom final de semana juízo tchau tchau tchau